Música Bom gente, 11h20 em ponto Ah sim, é, rapidinho tá Esse CD estava ali de meta hipnose São para, foi bom se falar O negócio do portal A gente tem um portal na internet Portal Cultura Espírita Em que a gente tem postado Essas pesquisas, essas coisas todas Mas aí o pessoal começa, demora, demora Você não posta, por quê? Porque é grátis São pessoas que fazem gratuitamente E normalmente tem estudos Final de semana, e como todos os meus estudos Na semana eu estou viajando, inclusive estou aqui A gente não tem conseguido E como é grátis a gente Depou a vontade das pessoas, então a gente resolveu Fazer um estúdio Então esse CD de meta hipnose É para a gente fazer um estúdio e a gente gravar Então o momento que estiver disponível Não vai ficar igual aquele A gente já fez uns filminhos Mas está meio Mas vai assim mesmo Então O que é isso? Tem uma doação De uma pessoa É um CD Em que você usa a chamada Propaganda subliminar Para colocar ideias no subconsciente Como funciona? Vem cá A hipnose funciona Funciona Por quê? Por um motivo muito lamentável A hipnose funciona Porque nós não temos autocrítica Simples assim Então por exemplo Nós temos o hábito de nos defender Tudo que vem de fora para dentro Se eu disser para você Pare de fumar Você automaticamente É fácil falar Ou você se emagrecer Ah, então é fácil assim Então normalmente Quando alguém fala alguma coisa Passa pelo seu senso crítico E você reage Mas quando você está de dieta E tem vontade de comer um doce O que acontece normalmente? Você não costuma Questionar Impulsos que vêm de dentro para fora O nome disso é falta de autocrítica Você de repente Começa um comportamento Você não para para pensar Por que eu estou fazendo isso? Você não racionaliza Esses processos internos Isso faz com que você seja Altamente suscetível A influência Quem aproveita muito isso São os obsessores Como assim? Gente, fala sério Xuxa usa Monange Mas ela fatura milhões Anunciando um produto E quando ela tinha aquele programa Ela vendia geléia de mocotó Lembra? Ela era vegetariana Nunca comeu um daqueles produtos Por exemplo Por que você compra Protex? Porque mata 99% dos germes Sério Se matasse Todo cirurgião usava Protex E vou dizer uma coisa terrível para vocês Protex não mata germe nenhum Nenhum germe Tem até um sabão que mata 4% É o tal do detox 4% E aí o Protex 99% Vocês estão entendendo? Você para para pensar? Não É o impulso Então a propaganda Ela explora essa brecha Então Já ouviram falar Propaganda subliminar? Por exemplo Quando você vê um filme Você tem 30 quadros Então você tem uma sequência de fotografias A cada 30 quadros Eu escrevo lá Beba Coca-Cola Tá bom? Quando eu passar o filme Você vai enxergar isso? Não Tá? Aí você assiste um documentário No Mundo Animal Termina Nossa, não deu vontade de tomar Coca-Cola? Mas eu não tomo Coca-Cola 10 anos Não deu vontade O que você faz? Você vai e toma Você está entendendo o que isso diz? Você gosta de Coca-Cola? Não, eu não gosto Por que você está com vontade? De onde está vindo? Você está entendendo? Você não para para analisar De onde estão vindo as coisas E nesse caso Não vem nem de você Porque você toma Ah, eu continuo não gostando Mas tomou Você está entendendo? Pode ser que você não tome de novo Mas você tomou Você fez uma coisa Tá? E por qual motivo? Por que não pensou? Se tivesse pensado Gente, eu não bebo Coca-Cola Nem gosto de Coca-Cola Não sei de onde veio isso Mas não Vocês estão entendendo? Então você está assim De repente vem um mau humor De onde está vindo isso? Aconteceu algo? Tem algum motivo? O nome disso é autocrítica Quanto mais você criticar Os seus impulsos Menos suscetível você é Está entendendo? Então o CD de meta-hipnose Explora essa berecha Que as pessoas têm E ele coloca no seu subconsciente Determinadas mensagens Nesse caso Se o obsessor usa para o mal Por que ele não pode usar para a gente também? Não? Já que tem Funciona por quê? Então como é que funciona o CD? Você bota o fone E a primeira parte do CD São frequências sonoras São frequências sonoras Que induzem você A um estado receptivo Vem cá Isso funciona? Sim, isso funciona Tá? Lembra que o nosso cérebro é uma máquina Então determinadas frequências cerebrais Ondas, alfabetos e tudo mais Representam determinados estados mentais Então você fica no estado receptivo E aí começa Um cara contar uma história de um lado Outro cara conta outra história do outro E aí você tenta prestar atenção Daqui a pouco eles trocam de lugar E a história Não significa nada É só para enrolar você mesmo E nesse momento Você está tentando prestar atenção na história Você tem uma sobrecarga sensorial E as mensagens estão colocadas No seu subconsciente E funciona? Infelizmente Sim Por quê? Então por exemplo Confiança em si próprio O que é isso? Quando você não tem confiança Não vai dar certo Não vou conseguir Não vou não Aí é exatamente o contrário Você consegue Vai dar certo É possível Só que quando vem de dentro para fora Se eu disser Você vai conseguir Ah, é fácil você falar Porque você Lembra? Mas quando vem de dentro para fora E você não critica isso O que acontece? Tem 100 vezes mais chance De você ouvir Então é a mesma coisa Você consegue E intelectualmente Você não sabe Consegue? Mas tem um problema Mas quando você bota de dentro para fora É quase como se acreditasse E dura para sempre? Não Por exemplo Eu boto ele em transe E digo Na próxima Eu boto ele em transe E dou uma mensagem Subliminar para ele Na próxima vez Que alguém perguntar seu nome Você vai dizer Samanta Aí ele acordou e tal Daqui a pouco Qual o seu nome? Samanta Não brincadeira Estou brincando Aí de volta a pessoa e pergunta Qual o seu nome? Samanta Daqui a pouco alguém pergunta Samanta De onde veio isso? Quando ele faz isso? Aí passa Então não se preocupe que passa Quando? No momento em que você De onde? Mas já falou três vezes Então está entendendo Que ele falou três vezes? Uma coisa totalmente absurda Alheia à sua consciência E de onde veio isso? Eu botei na cabeça dele Por quê? Porque ele deixou Vocês estão entendendo? Então a hipnose Não é domínio da mente É auto-sugestão É claro que tem Outros fatores envolvidos Então a meta-hipnose Aproveita essa brecha E tem lá É organização do tempo Ah, então vou ficar Mais organizado? Não Todos os CDs Com exceção da depressão Tratam ansiedade O que é a ansiedade? A ansiedade é um conflito A personalidade se manifesta Em alguns sintomas E o CD cura? Não Então para que serve? Vem cá gente Novalgina cura alguma coisa? Não Por que você usa? Deu para entender? Então tanto que é Alive dos sintomas Por quê? Ele funciona um Daqui a pouco Você volta Aí você usa de novo E funciona? Funciona Porque você continua Sem autocrítica Enquanto não desenvolver Ele vai funcionar Aí você reaplica Aí durante um determinado tempo Varia de oito a seis horas De duração Você fica Daqui a pouco volta Como é que eu faço para curar? Psicoterapia Para você se curar Você precisa fazer um tratamento E resolver o conflito Se não fizer não cura O CD só alivia os sintomas Então normalmente ele trata Tem o de ansiedade Que é ansiedade geral E tem sintomas Por exemplo Criatividade Ela vai ficar mais criativa? Não Então o que ele faz? Ele trata Uma coisa chamada Bloqueio criativo Mediado pela ansiedade Por exemplo Você estuda para a prova Você estuda para a próxima Na hora esquece tudo Alzheimer Quando termina a prova Você lembra Ou seja Você sabe ou não sabe a resposta? O que aconteceu na prova? Insanidade temporária? Sulto psicótico? Por causa de quê? Ansiedade Vocês estão entendendo? Ansiedade é um conflito Da personalidade Se a gente entrar nisso Vira outro seminário Então Criatividade faz os problemas Temporariamente anula Esse conflito Você fica curada? Não Para curar Você vai ter que fazer a terapia E resolver esse conflito lá Tá bom? Organização do tempo O que é isso? Ah eu vou ficar mais organizado? Não Ele trata um sintoma Que é procrastinação neurótica Vamos traduzir Você tem um serviço para fazer Nem faz Nem deixa eu pensar nisso Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Aí você fica sem dormir Por que que não faz? E se livra? É a ansiedade Procrastinação neurótica Então ele trata A ansiedade nesse sintoma Por exemplo A agressividade Ah é para ficar mais calmo Não Então é o que? É o seguinte Você está calmo aí na boa Aí eu boto o microfone na sua cara Vai lá e fala Aí você vem Vocês Mas que mulher prepotente Não Você já deve ter ouvido Que a melhor defesa é o ataque Então a agressividade É fruto do que? Ansiedade Se você não estiver ansiosa Você fica na boa Então ele trata A ansiedade Que se manifesta Em agressividade Então a pessoa só é agressiva Quando está o que? Sociabilidade Ah é para timidez Não Ele trata fobia social Então você está ali na boa Quando é o centro das atenções Você começa a caguejar Angústia e tem ataque de pânico Então sociabilidade Trata ansiedade Que se manifesta Em fobia social Timidez é um traço de caráter É só a reencarnação Que resolve Vocês estão entendendo? Ou se você é antissocial Também é outro problema Não tem nada a ver Com fobia social Vamos lá Controle da dor Ah eu quebrei a perna Não Ele trata Tá Quando você pega a ansiedade E somatiza Então por exemplo Você tem pressão alta Aí seu filho vem com a notícia Que está pedindo o divórcio Sua pressão descompensa Aí você vai no médico Ele vai aumentar seu propanolol? Não Ele te dá lexotan Por quê? Porque a causa da sua pressão Não é uma descompensação sistêmica É a ansiedade fazendo isso Você está entendendo? Então ele não vai aumentar O seu remédio cardíaco Ele vai te dar um ansiolítico Então a ideia do CD Substitui isso Então Autorecuperação da saúde Você ficou viúvo E começa a fazer pneumonia de repetição Pneumonia, pneumonia, pneumonia E morre Aí bota Pneumonia Não Você morreu de tristeza A pneumonia Foi causada por um processo Na natureza psicológica Você ficou imunodeprimido Por causa de processos mentais E fez pneumonia de repetição Ou infecção renal Então depende onde tiver a fraqueza Tá? E diabetes também Sua diabetes está legal Descompensou Por quê? Ah, tem que tomar mais insulina Não Descompensou por quê? Qual o problema psicológico que você está vivendo? Então o CD Ele trata ansiedade E manifesta sintoma Dor Fibromialgia Você está com um problema Tem uma dor de cabeça terrível Você não quer resolver esse problema Não quer pensar nisso E se manifesta como dor de cabeça Resolver o problema A dor de cabeça passa Tá bom? Então ele não trata dor na perna Nem Ele trata Processos dolorosos De origem psicosomática E ele não cura Ele alivia os sintomas É como você tomar o Lexotan Só que o Lexotan É um químico Que tem efeitos colaterais O CD não Mas ele também não funciona para sempre Lembra que eu falei? É igual o Samanta aqui Então tem vários Isso ali Tem para parar de fumar Isso é meio óbvio Para qualidade e confiança Tem a mesma coisa? Não Para reconhecer as qualidades Trabalha baixa autoestima Eu sou burra Eu não presto para isso Eu não sou capaz de aprender Eu não sou capaz de fazer Então isso não é falta de confiança É baixa autoestima Confiança é Não vai dar certo Não vai funcionar São coisas diferentes E todos são fenômenos ansiosos De repente você te baixa a insegurança Você é insegura? Não É por causa de quê? Vocês entenderam? Então os CDs em geral tratam a ansiedade E a ansiedade é a ansiedade geral Será que esse troço funciona mesmo? Tem uma maneira muito interessante Eu peguei minha mãe Alguns já conhecem, né? E pedi para ela ouvir o CD de ansiedade No que ela começou Ela passou mal terrivelmente Ela é cardíaca Tem uma descompensação Por quê? Porque as frequências são muito altas Então o CD pega as frequências Vai baixando E depois ele começa o problema Se você não é ansiosa Você vai sentir agudamente aquela sensação Ah, mas eu sou ansiosa Eu ouvi o CD Eu estou passando mal Não, você não é ansiosa Como não? Eu tenho Angústia respiratória Insônia Sim, você tem todos os sintomas de ansiedade Mas não é ansiedade É estresse Qual a diferença? Estresse e ansiedade Têm o mesmo sintoma Mas tem causas diferentes Ansiedade é um conflito da personalidade Trata com psicanálise Com psicoterapia E estresse é excesso de trabalho Excesso de preocupação Causado sobrecarga sensorial Que dá esses sintomas E o que é que cura estresse? Férias Ah, mas eu não posso tirar férias Bom Você não pode tirar férias Você está Percebem Você está em um trabalho que não gosta Com pessoas que você não simpatiza Numa pressão E não tira férias há quatro anos O que que acontece? Ou você canaliza esse estresse Ou seja Você aprende a lidar com ele Ou ele vai somatizar Quando ele somatizar Você vai ter aqueles pânicos Aquela insônia Aquela angústia respiratória Tá? Então o CD de estresse Ele é só um calmante Ele não é um ansiolítico Tá? Ele ajuda você a dormir Ajuda você a descansar E esse não tem efeitos colaterais Agora Se você é estressada E ou você tem ansiedade Você vai passar mal Porque você não é ansiosa Você está entendendo? Mas é muito comum a pessoa confundir Eu sou muito ansiosa Não, você é muito estressada São coisas diferentes Tá entendendo? Se você não aprende a lidar com o estresse Ele vai te causar prejuízos físicos Você pode ter esses ataques de pânico Você pode também fazer infecção Fazer imunossupressão Fazer um problema físico Você tá entendendo? Ataca a sua coluna Ataca o negócio E qual é a causa? Estresse Você vai tomar antinflamatório Você vai tomar isso Não vai dar jeito Quando é que vai dar jeito? Você vai tomar ansiolítico Mas peraí Pra que? Você tá com dor Não, olha só Dor é dor Você vai usar o de dor Estresse É o sintoma de ansiedade Sim Mas aí é o nível de intensidade Você já tá doente Se você tá fazendo dor Olha só Olha só Por que que eu tava falando isso? Porque é um diagnóstico diferencial Tá? Então Esse CD como eu falei É tratamento Não é divertimento Então por exemplo Tem um CD de depressão Meu pai morreu E o CD vai me ajudar? Não Porque você tem um quadro de depressão? Não Então Remédio Cura tristeza? Não Remédio Cura traço de caráter? Não Então as pessoas Querem ter uma doença Porque aí ela não tem que fazer nada Vocês estão compreendendo? Então é pra quem tem problemas Então eu quero ser mais criativa Esse CD não vai fazer diferença pra você Ele não vai tornar você criativa Ele vai ajudar Por exemplo Você estudou pra fazer a palestra Chegou aqui na frente e esqueceu tudo Porque o seu problema não é falta de criatividade Seu problema é o que? Ansiedade Então se você não tem um problema O CD não faz nada Ele só relaxa Mas aí é melhor você ouvir música Vocês estão compreendendo? Então os CDs tratam sintomas Tá? E quando eu digo o CD Ele traz alívio a sintomas Quando a gente consegue Identificar diferenciais Isso aí Ou então Se tiver Com Dois mais O abertor Então por exemplo Eu vou encontrar A coleção Que é Essa é a indicação Olha só O estresse não tem Contraindicação nenhuma É um calmante É valium Tá? Por que você toma um valium? Você não consegue dormir Toma um valium e dorme Não é um ansiolítico Tá? O anti-estresse promove isso Relaxamento Relaxamento Ele ajuda a relaxar E dormir Você está entendendo? Esse é o único Que não tem contraindicação Todos os outros Tratam sintomas específicos Entendeu? Então por exemplo Os que tem frequência mais alta São ansiedade Que é síndrome do pânico Pessoa que tem um Surde ansiedade E o de dor Então o que que acontece? Você está com dor Se eu medir sua frequência Como é que está? Não Hipoteticamente Aí você pega o CD E ele baixa Como a origem da sua dor É psicogênica Se seu cérebro baixar a frequência O que acontece com a dor? Mas se você tiver Uma inflamação Na sua cervical Você mesmo calma Dói Entendeu? Porque o seu problema É inflamatório Sugiro que você vá Num ortopedista Ou num reumatologista Tem lá Controle do peso Ah se eu usar esse CD Eu vou emagrecer Não Depende Por exemplo Se você costuma Comer erradamente Engorda É matemática Mas você come normalmente Mas Tem um problema Começa a comer 5 kg de sorvete Entendeu? Ou enche a cara De leite condensado Ou coisa parecida É uma fome compulsiva É uma fome De origem psicogênica Tá? Então se você não tiver Assunto ansiedade O que que acontece? Se você não tem Essa fome psicogênica Você emagrece Agora Se você come erradamente Só uma nutricionista Vai te ajudar Você tem que ir lá E aprender a comer corretamente Porque engordar Emagrecer é matemática Se você come mais Do que consome Você engorda Então Tamanho do prato Você come todo dia Mas tem gente Que come normalmente E de repente Ela engorda Por quê? Tô me divorciando Ou o contrário Então o CD Tanto trata Obesidade mórbida Como bulimia E anorexia Que é o contrário Então é transtorno alimentar Mediado Processos Ansiosos Então Se você come errado Tá Ou você desconta Frustrações na comida O CD não vai te ajudar Tá Ele trata Transtorno de ansiedade Então Se você tem inflamação Na cervical É o ortopedista Que resolve Se você quebrou a perna É o ortopedista Se você tá com infecção urinária Você vai no médico Vocês estão entendendo? Então ele trata Transtornos de ansiedade Que se manifestem Alguns sintomas específicos Tá Como eu falei Tratamento Alívio de sintomas Por isso que eu falo Terapia Não é palestra Não é mensagem Tá Tem um CD lá Que eu não sei se tem ainda Magic Music Esse é o quê? É só frequência Pra você fazer visualização Terapêutica Usar como você quiser Pra relaxar Pra estudar Ele só te deixa No estado receptivo Tá bom? Foi? Tá bom A gente tava falando Desse assunto Alguma dúvida Quando vocês estavam lá Sobre as coisas Que a gente já falou até aqui? Algo não ficou claro? Leite condensado Como é que fala Leite condensado? O leite condensado Que a gente compra Esse leite moça Ele é produzido Da mesma maneira Que a maionese Você pega o leite Se você aplicar calor Desvirtua Desnatura As proteínas do leite Que dá origem Ao doce de leite Então você não pode Então você move ele Aera ele E usa Como chama? Jatos de ar Pra evaporar água Aí a água evapora Sem desnaturar o leite Se você usar calor Isso não acontece Perceberam? E essa é uma propriedade De uma proteína do leite Semelhante à da gema Então a nossa célula É uma coisa semelhante Nessa estrutura Mais alguma pergunta? Do que a gente falou antes? Vem cá Eu queria Isso que a gente estava falando Como estava no nível teórico Mas as informações que vocês tinham São informações de segundo grau Que vocês têm na escola O que a gente estava fazendo? A gente estava pegando informações Do currículo escolar Tá? E comparando com informações espíritas Pra você aprender a fazer o que? Uma visão crítica da realidade O que é visão crítica da realidade? Olha só Toda vez que você acorda Quem já teve essa experiência? Por exemplo Estava tendo um pesadelo E estava num pesadelo horrível De repente você acorda na sua cama Ai, graças a Deus Era um sonho Aí você levanta Abre a porta do quarto E vê seu pesadelo Aí você descobre Que você continua sonhando Você continua sonhando E dentro do seu sonho Você sonhou que acordou Mas não acordou de verdade Quem já teve essa experiência? Pois é Como é que você sabe então Que isso que você está vendo Não é um sonho? De repente Eu sou produto Eu sou consciência Vocês me inventaram E eu não existo na verdade Isso é um sonho Quem garante que não é? Vocês estão entendendo? Então Quando Os estudiosos Começaram a tentar entender Como é que o conhecimento Era feito A primeira questão É a questão da realidade Tá? Então quando você Abre os olhos Qual é a primeira pergunta Que você faz? Tá? É de verdade? Estou acordada mesmo? É real? E isso serve pra tudo Então alguém chega pra você Eu te amo Será? Será que me ama? Então essa pergunta Se uma coisa é verdadeira Ou falsa Chama-se critério cognitivo Você quer saber Se a coisa é verdadeira Ou falsa Isso serve pra tudo No que você acordou Estou acordada mesmo? Por exemplo Se alguém olhar pra janela E ver um disco voador Se isso acontecer com você O que você faz? Aí Será? Olha o que Que muita gente faria Você viu ali Aí você olha Tá vendo alguma coisa? Por que que ela não falou logo? Medo de ser louca Então você quer que alguém confirme Você tá vendo alguma coisa estranha? Tá? Ai meu Deus Mas se ela não diz nada Você vai ficar quieta Vai que eu tô doida Vai lá Seu grito aí de voador O povo me diz Que eu sou mal Você tá entendendo? Então primeira pergunta Se é verdadeira ou falso Real ou não é real Se é de verdade ou não É o critério cognitivo E a gente faz isso pra tudo Bom Próxima pergunta Uma vez se identificou A realidade ou não De alguma coisa A próxima pergunta é Alguém chega Eu te amo Será que me ama? Isso é bom ou ruim? É o critério ético Então a próxima pergunta Você faz alguma coisa Isso é bom pra mim ou não? Certo, errado Bom e mal E são critérios éticos E nós estamos sempre julgando as coisas Por exemplo Ah não é verdade Mas é tão bom Não isso é verdadeiro Mas é péssimo Então São critérios de avaliação da realidade Você vê uma coisa E diz Se ela é verdadeira ou falso Se é bom e mal E o terceiro critério De avaliação da realidade É estético Bonito e feio Então toda vez que a gente julga a realidade As perguntas são Verdade ou mentira? Bom e mal? Bonito e feio? Tá? Como eu falei nessa ordem As pessoas supõem Que essa é a ordem Teoricamente deveria ser Por ordem de complexidade, né? Verdadeiro ou falso Bom e mal Bonito e feio Qual é o primeiro critério Que a gente usa Para avaliar a realidade? Estético Como assim estético? Bonito ou feio? Tudo Que é bonito é bom? Tem certeza? Então por que Quando uma pessoa faz uma palestra Tá? A maior parte Da comunicação É não verbal Então se você não gostar Da voz do sujeito Se ele não tiver aparência agradável Você não escuta o que ele está dizendo Ou ele faz uma palestra Como foi a palestra? Foi lindo Foi o que ele disse Não sei, mas foi tão bonito O cara é lindo demais E tem uma voz Caramba Repita Ou seja, é irrelevante Foi o que ele disse Se ele for feito E a voz ruim Ah, não prestou não O que ele disse? Disse um monte de coisas verdadeiras Um monte de coisas úteis Não prestou Por que não? A gente tem uma voz horrível Muito Ou seja O seu primeiro critério é o que? Então Nossa Ela é tão bonitinha Vai ser evangelizadora Porque é fofa Você olha para a cara do sujeito Dependendo da cara Tem cara de fascínora É? Como é que ele tem cara de fascínora? Como é que você sabe? Então Todo criminoso é feio? Ah, mas tem que ser Porque coisa feia é ruim Em qual critério? Vocês estão entendendo? Então Normalmente Nós julgamos a veracidade das coisas Estaticamente Então Sua primeira preocupação É com relação à aparência E quando eu digo aparência Não é só visual não Auditivo também Ele tem uma voz imponente Se você impostar É mais sincero É mais poderoso É Sério? Sério? É esse o critério que você está usando Para avaliar a realidade de alguma coisa? Tá bom? Então a gente usa fortemente O critério estético Tá? Você olha a pessoa Tem uma cara Você Ah, tem cara de honesto Sério? Existe uma pessoa que tem cara de honesta? Cara de honesta Quando você fala cara de honesta Isso não tem nada a ver com honesto Tem a ver com estética Você está dizendo que o que é bonito É bom Porque honestidade é o quê? Critério ético E a honestidade não vem com a cara da pessoa Vem com os atos Você está entendendo? O que ela fez Ela tem antecedentes E as experiências foram mais do que Eles pegavam pessoas condenadas Já estavam lá Queimosos E eles tinham que julgar Julgavam pelo quê? Aparência Num tribunal de 90% de aparência Por isso Bota uma gravata Fica bonito Fica Que aí você tem chances de escapar Você olha Você não tem cara de queimosa Olha que menina fofa Gente Jamais que ela poderia cortar em pedaço uma pessoa Ou matar o pai ao lado Não Pessoa linda assim Não faz isso Deve ser mentira Esse povo está mentindo É inveja Porque ela é bonita Então é inveja Aí estão acusando a criatura De fazer uma coisa horrorosa nessa Só quem faz isso Gente feia Gente feia mata o pai e a mãe Vocês estão entendendo? Se isso está dentro de você É assim que você julga esteticamente as coisas Tá? Lembra do Sócrates? Vem cá tem um negócio de contar Vem cá É verdade isso? Se é verdade eu não sei Então se você vem me contar um negócio Você não sabe se é verdade Bom É bom Não bom não é Bom Então se você quer me contar um negócio Você não sabe se é verdade E não é bom É útil pelo menos Bom útil Então não conta Você não sabe se é verdade Não é bom e não é útil Para que eu quero saber? Entendeu? Mas se você souber parece legal Ou seja Nosso critério de avaliação da realidade é inicialmente estético Então o que é isso? Os critérios são essas coisas Porém Quando você faz a pergunta Você pode ter respostas diferentes Você pergunta Isso é bom? Aí você diz sim Aí ele diz não Quem está mentindo? Nenhum Porque o que define o critério São os seus princípios Se a gente for medir usando o sistema métrico Dá uma coisa Se for o sistema imperial Dá outra Entendeu? Por quê? Porque a medida É diferente Os critérios são Agora Os seus critérios Os seus critérios são baseados em que? Então por exemplo A gente vai julgar a realidade Um fato histórico Um fato sociológico Se você é materialista Sua resposta é uma Se você é espiritualista Sua resposta é outra Por quê? Porque os princípios que norteiam Sua avaliação da realidade São diferentes Era isso que a gente estava apresentando aqui Então a gente falou de coisas consideradas Físicas Coisas consideradas profissionais Coisas do dia a dia Mas centro espírita é só na segunda-feira Na reunião doutrinária Ou só na sexta Na reunião mediúnica Fora disso Você é só Um cidadão Fora disso Você é psicóloga Fora disso Você é médica Fora disso Você é socióloga Antropóloga Você só é espírita Na segunda-feira à noite Ou na sexta Por quê? Porque você diz que é espírita Diz que acredita em reencarnação Diz que acredita em comunicabilidades espíritaes Mas vive como se não fosse verdade A sua maneira de pensar A sua maneira de reagir Não é espírita Por quê? Porque toda vez que você olha Você julga o quê? Baseada em fatores físicos E isso serve para quê? Para a física Para a química Para a biologia Para a psicologia Para a medicina Para a antropologia Para a sociologia Existe uma visão espírita da medicina? Existe uma visão espírita da psicologia? Existe uma visão espírita da história? Existe? Vocês estão entendendo? Então você usa determinados conceitos Estão sendo divulgados Dentro de um critério materialista? Perfeito! E dentro de um critério espírita? Dívida histórica Olha que legal Dívida histórica O que é dívida histórica? E você é espírita Onde fica a dívida histórica? Você me deve Porque os seus antepassados Meus antepassados Ou eu mesma? Vocês estão entendendo? São os nossos antepassados Ou somos nós? Então a reencarnação Altera um pouco A maneira com que a gente vê a realidade? Então os princípios espíritas Deus, imortalidade da alma Comunicabilidade dos espíritos Reencarnação e evolução espiritual São os princípios Sob os quais a gente deve Construir os nossos critérios De avaliação da realidade Então você pega Esses conceitos espíritas Estuda, desenvolve Transforma ele em princípios Por isso que você não basta Dizer Acredita na reencarnação Tem certeza? Reencarnação existe? Sim ou não? Por quê? Se você não sabe dizer por quê Então não é conhecimento Então não é filosofia Então não é espiritismo Então é só uma crença que você tem Você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Sim, por quê? Se você não sabe dizer por quê Não é nenhuma dessas coisas É o quê? Uma crença que você tem Igual unicórnios Fadas Doentes Não é diferente Então se você diz que acredita Mas não tem nenhuma fundamentação Para isso É só uma crença que você tem E crenças que a gente tem Não sustentam argumentos válidos No dia a dia Tá? Aí você diz ser espírita Mas se comporta como materialista Foi? Então vamos falar uma coisa Eu vou materializar um conceito Porque infelizmente O nosso tempo não é corrido Pra gente encerrar de uma maneira interessante Vocês já ouviram falar de negócio de vibração? Sintonia vibratória? Existe ou não existe? Tem certeza? Ok Então deixa eu fazer uma pergunta Pensamento bom É de alta ou baixa frequência? Pensamento bom é de alta ou baixa frequência? Alta Você tá fazendo alta? Não É alta ou baixa? Alta Tenho certeza? Aí os meus amigos Por que você se pergunta isso? É porque você tem que Você tem que abraçar o que você tá dizendo, né? Alta ou baixa Vocês estão dizendo que é alta ou frequência Então quanto mais alta a frequência Melhor o pensamento, é isso? É Por acaso Eu não sabia que as pessoas pensavam assim, né? Um dia eu tava falando sobre isso E surgiu essa situação Então deixa eu apresentar pra vocês Deixa eu Acho que eu tenho que sentar aqui Senão eu vou atrapalhar a visão, tá? Bom O que que é frequência? E o que que é altura? Tá? Altura é isso aqui, ó Mais alto ou mais baixo Frequência é Quantas vezes algo se repete? Então Alta frequência Não tem nada a ver com altura Alta frequência é que você tem muitas ondas Baixa frequência tem poucas ondas A altura Bom, gente 11h20 em ponto Ah, sim Rapidinho, tá? Esses CDs que estavam ali De meta-hipnose São pra Foi bom se falar O negócio do portal A gente tem um portal na internet Portal Cultura Espírita Ah Em que a gente tem postado Essas pesquisas Essas coisas todas Mas aí o pessoal começa Demora, demora Você não posta Por quê? Porque é grátis São pessoas que fazem gratuitamente E normalmente Eu tenho estudos de final de semana E como todos os meus estudos de semana Eu tô viajando Inclusive tô aqui A gente não tem conseguido Né? E como é grátis A gente depor a vontade das pessoas Então a gente resolveu Fazer um estúdio Então esses CDs de meta-hipnose É pra gente fazer um estúdio E a gente gravar Então No momento que estiver disponível Não vai ficar igual aquele A gente já fez uns filminhos Tá meio Mas vai assim mesmo Então O que é isso? Tem uma doação De uma pessoa É um CD Em que você usa A chamada Propaganda subliminar Tá Para colocar Ideias no subconsciente Como funciona? Vem cá A hipnose funciona? Funciona Por quê? Por um motivo muito lamentável A hipnose funciona Porque nós não temos autocrítica Simples assim Então por exemplo Nós temos o hábito De nos defender De tudo que vem de fora pra dentro Se eu disser pra você Pare de fumar Você automaticamente É fácil falar Ou você se emagrecer Ah, então é fácil assim Então normalmente Quando alguém fala alguma coisa Passa pelo seu senso crítico E você reage Tá? Mas quando você está de dieta E tem vontade de comer um doce O que que acontece normalmente? Você não costuma Questionar Impulsos que vêm de dentro pra fora O nome disso é falta de autocrítica Você de repente Começa um comportamento Você não para pra pensar Por que que eu estou fazendo isso? Você não racionaliza Esses processos internos Isso faz com que você seja Altamente suscetível A influência Quem aproveita muito isso São os obsessores Como assim? Gente Fala sério Xuxa usa Monange Mas ela fatura milhões Anunciando um produto E quando ela tinha aquele programa Ela vendia geléia de mocotó Lembra? Ela era vegetariana Nunca comeu um daqueles produtos Por exemplo Por que que você compra Protex? Porque mata 99% dos germes Sério Se matasse Todo cirurgião usava Protex E vou dizer uma coisa terrível pra vocês Protex não mata germe nenhum Nenhum germe Tem até um sabão que mata 4% É o tal do detox 4% E aí o Protex 99% Vocês estão entendendo? Você para para pensar? Não É o impulso Então a propaganda Ela explora essa brecha Tá? Então É Já ouviram falar Propaganda subliminar? Por exemplo Quando você vê um filme Você tem 30 quadros Então você tem uma sequência De fotografias A cada 30 quadros Eu escrevo lá Beba Coca-Cola Tá bom? Quando eu passar o filme Você vai enxergar isso? Não Tá? Aí você assiste um documentário No Mundo Animal Termina Nossa, não deu vontade de tomar Coca-Cola? Mas eu não tomo Coca-Cola 10 anos Não deu vontade O que que você faz? Você vai e toma Você está entendendo o que que isso diz? Você gosta de Coca-Cola? Não, eu não gosto Por que que você está com vontade? Da onde está vindo? Você está entendendo? Você não para Para analisar De onde estão vindo as coisas E nesse caso Não vem nem de você Porque você toma Ah, eu continuo não gostando Mas tomou Você está entendendo? Pode ser que você não tome de novo Mas você tomou Você fez uma coisa Tá? E por qual motivo? Por que não pensou? Se tivesse pensado Gente, eu não bebo Coca-Cola Nem gosto de Coca-Cola Não sei de onde veio isso Mas não Vocês estão entendendo? Então você está assim De repente vem um mau humor De onde está vindo isso? Aconteceu algo? Tem algum motivo? O nome disso é autocrítica Quanto mais você criticar os seus impulsos Menos suscetível você é Está entendendo? Então o CD de meta-hipnose Explora essa berecha Que as pessoas têm E ele coloca no seu subconsciente Determinadas mensagens Nesse caso Se o obsessor usa para o mal Por que que ele não pode usar para a gente também? Não? Já que tem Funciona por quê? Então como é que funciona o CD? Você bota o fone E a primeira parte do CD São frequências sonoras São frequências sonoras Que induzem você A um estado receptivo Vem cá Isso funciona? Sim, isso funciona Tá? Lembra que o nosso cérebro É uma máquina? Então determinadas frequências Cerebrais, ondas Alfa, beta e tudo mais Representam determinados Estados mentais Então você fica Em um estado receptivo E aí começa Um cara contar Uma história de um lado Outro cara Conta uma outra história do outro E aí você tenta prestar atenção Daqui a pouco eles trocam de lugar E a história Não significa nada É só para enrolar você mesmo E nesse momento Você está tentando Prestar atenção na história Você tem uma sobrecarga sensorial E as mensagens São colocadas No seu subconsciente E funciona? Infelizmente Sim Por quê? Então por exemplo Confiança em si próprio O que que é isso? Quando você não tem confiança Não vai dar certo Não for conseguir Não for não Aí é exatamente o contrário Você consegue Vai dar certo É possível Só que quando vem de dentro Para fora Se eu disser Você vai conseguir Ah é fácil você falar Porque você Lembra? Mas quando vem de dentro Para fora E você não critica isso O que que acontece? Tem cem vezes mais chances De você ouvir Então é a mesma coisa Eu disser Você consegue E intelectualmente Você não sabe Consegue? Mas tem um problema Mas quando você bota De dentro para fora É quase como se acreditasse E dura para sempre? Não Por exemplo Eu boto ele em transe E digo Na próxima Eu boto ele em transe E dou uma mensagem Subliminar para ele Na próxima vez Que alguém perguntar Seu nome Você vai dizer Samanta Aí ele acordou E tal Daqui a pouco Qual o seu nome? Samanta Não brincadeira Estou brincando Aí vem a pessoa E pergunta Qual o seu nome? Samanta Daqui a pouco Alguém pergunta Samanta De onde veio isso? Quando ele faz isso? Aí passa Então não se preocupe Que passa Quando? No momento De onde? Mas já falou Três vezes Então está entendendo Que ele falou Três vezes? Uma coisa Totalmente absurda Alheia A sua consciência E de onde veio isso? Eu botei na cabeça dele Por quê? Porque ele deixou Vocês estão entendendo? Então a hipnose Não é domínio da mente É autossugestão É claro que tem Outros fatores envolvidos Então a meta hipnose Aproveita essa brecha E tem lá É a organização do tempo Ah, então vou ficar Mais organizado? Não Todos os CDs Com exceção da depressão Tratam ansiedade Tá? O que é ansiedade? Ansiedade É um conflito Da personalidade Se manifesta em alguns sintomas E o CD cura? Não Então para que serve? Vem cá gente Novalgina cura alguma coisa? Não Por que você usa? Deu para entender? Então tanto que é Alívio dos sintomas Por quê? Ele funciona um Daqui a pouco Você volta Aí você usa de novo E funciona? Funciona Porque você continua Sem autocrítica Enquanto você não desenvolver Ele vai funcionar Aí você reaplica Aí durante um determinado tempo Varia de 8 a 6 horas De duração Você fica Daqui a pouco volta Como é que eu faço Para curar? Psicoterapia Para você se curar Você precisa fazer um tratamento E resolver o conflito Se não fizer Não cura O CD só alivia os sintomas Então normalmente ele trata Tem o de ansiedade Que é ansiedade geral E tem sintomas Por exemplo Criatividade Ela vai ficar mais criativo? Não Então o que ele faz? Ele trata Uma coisa chamada Bloqueio criativo Mediado pela ansiedade Por exemplo Você estuda para a prova Você estuda para a prova Na hora esquece tudo Alzheimer Quando termina a prova Você lembra Ou seja Você sabe ou não sabe a resposta? O que aconteceu na prova? Insanidade temporária Sulto psicótico Por causa de que? Ansiedade Vocês estão entendendo? Ansiedade é um conflito Da personalidade Se a gente entrar nisso Vira outro seminário Então Criatividade faz os problemas Temporariamente anula Esse conflito Você fica curada? Não Para curar você vai ter que fazer a terapia Resolver esse conflito lá Tá bom? Organização do tempo O que é isso? Ah eu vou ficar mais organizado? Não Ele trata Um sintoma Que é a procrastinação neurótica Vamos traduzir Você tem um serviço para fazer Nem faz Nem deixa de pensar nisso Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Aí fica sem dormir Por que que não faz? E se livra É a ansiedade Procrastinação neurótica Então ele trata A ansiedade nesse sintoma Por exemplo A agressividade Ah é para ficar mais calma Não Então é o que? É o seguinte Você está calma aí na boa Aí eu boto o microfone na sua cara Vai lá e Aí você vem Vocês Mas que mulher prepotente Não Você já deve ter ouvido Que a melhor defesa é o ataque Então a agressividade É fruto do que? A ansiedade Se você não estiver ansiosa Você fica na boa Então ele trata A ansiedade Que se manifesta Em agressividade Então a pessoa Só é agressiva Quando está o que? É Sociabilidade Ah é para timidez Não Ele trata A fobia social Então você está ali na boca Quando é o centro das atenções Você começa a caguejar Angústia e tem ataque de pânico Então sociabilidade Trata a ansiedade Que se manifesta Em fobia social Timidez é um traço de caráter É só a reencarnação que resolve Vocês estão entendendo? Ou se você é antissocial Também é outro problema Não tem nada a ver Com fobia social Vamos lá Controle da dor Ah eu quebrei a perna Não Ele trata Tá Quando você pega a ansiedade E somatiza Então por exemplo Você tem pressão alta Aí seu filho vem com a notícia Que está pedindo o divórcio Sua pressão descompensa Aí você vai no médico Ele vai aumentar seu propanolol? Não Ele te dá lexotan Por quê? Porque a causa da sua pressão Não é uma descompensação sistêmica É a ansiedade fazendo isso Você está entendendo? Então ele não vai aumentar O seu remédio cardíaco Ele vai te dar um ansiolítico Então a ideia do CD Substitui isso Autorecuperação da saúde Você ficou viúvo E começa a fazer pneumonia de repetição Pneumonia, pneumonia, pneumonia E morre Aí bota Pneumonia Não Você morreu de tristeza A pneumonia Foi causada por um processo De natureza psicológica Você ficou imunodeprimido Por causa de processos mentais E fez pneumonia de repetição Ou infecção renal E depende de onde tiver a fraqueza Tá E diabetes também Sua diabetes está legal Descompensou Por quê? Ah, tem que tomar mais insulina Não Descompensou por quê? Qual o problema psicológico que você está vivendo? Então o CD Ele trata ansiedade e manifesta sintoma Dor Fibromialgia Você está com um problema Tem uma dor de cabeça terrível Você não quer resolver esse problema Não quer pensar nisso E se manifesta como dor de cabeça Resolver o problema A dor de cabeça passa Tá bom? Então ele não trata dor na perna Nem Ele trata Processos dolorosos De origem psicosomática E ele não cura Ele alivia os sintomas Isso é como você tomar o Lexotan Só que o Lexotan É um químico Que tem efeitos colaterais O CD não Mas ele também não funciona para sempre Lembra que eu falei? É igual o Samanta aqui Então tem vários ali Tem para parar de fumar Isso é meio óbvio Para Qualidade e confiança É a mesma coisa? Não Para reconhecer as qualidades Trabalha baixa autoestima Eu sou burra Eu não presto para isso Eu não sou capaz de aprender Eu não sou capaz de fazer Então isso não é falta de confiança É baixa autoestima Confiança é Não vai dar certo Não vai funcionar São coisas diferentes E todos são fenômenos ansiosos De repente Você te baixa a insegurança Você é insegura? Não É por causa de quê? Vocês entenderam? Então os CDs em geral Tratam a ansiedade E a ansiedade É a ansiedade geral Será que esse troço Funciona mesmo? Tem uma maneira muito interessante Eu peguei minha mãe Alguns já conhecem E pedi para ela ouvir o CD De ansiedade No que ela começou Ela passou mal Terrivelmente E ela é cardíaca Tem uma descompensação Por quê? Porque as frequências São muito altas Então o CD Pega as frequências Vai baixando E depois ele começa O problema Se você não é ansiosa Você vai sentir agudamente Aquela sensação Ah, mas eu sou ansiosa Eu ouvi o CD Estou passando mal Não, você não é ansiosa Como não? Eu tenho Angústia respiratória Insônia Sim, você tem Todos os sintomas De ansiedade Mas não é ansiedade É estresse Qual a diferença? Estresse e ansiedade Têm o mesmo sintoma Mas tem causas diferentes Ansiedade é um conflito Da personalidade Trata com psicanálise Com psicoterapia E estresse É excesso de trabalho Excesso de preocupação Causado sobrecarga sensorial Que dá esses sintomas E o que é que cura estresse? Férias Ah, mas eu não posso tirar férias Bom Você não pode tirar férias Você está Percebem Você está em um trabalho Que não gosta Com pessoas que você não simpatiza Numa pressão E não tira férias Há quatro anos O que que acontece? Ou você canaliza Esse estresse Ou seja Você aprende a lidar com ele Ou ele vai somatizar Quando ele somatizar Você vai ter Aqueles pânicos Aquela insônia Aquela angústia respiratória Tá? Então o CD de estresse Ele é só um calmante Ele não é um ansiolítico Tá? Ele ajuda você a dormir Ajuda você a descansar E esse não tem efeitos colaterais Agora Se você é estressada E ou você tem ansiedade Você vai passar mal Porque você não é ansiosa Você está entendendo? Mas é muito comum A pessoa confundir Eu sou muito ansiosa Não, você é muito estressada São coisas diferentes Tá entendendo? Se você não aprende A lidar com o estresse Ele vai te causar Prejuízos físicos Você pode ter Esse ataque de pânico Você pode também Fazer infecção Fazer imunossupressão Fazer um problema físico Você tá entendendo? Ataca a sua coluna Ataca o negócio E qual é a causa? Estresse Você vai tomar Antinflamatose Vai tomar isso Não vai dar jeito Quando é que vai dar jeito? Você vai tomar ansiolítico Mas espera aí Para que? Você tá com dor Não, olha só Dor é dor Você vai usar o de dor Estresse É o sintoma de ansiedade Sim, mas aí É o nível de intensidade Você já tá doente Se você tá fazendo dor Olha só Olha só Por que que eu tava falando isso? Porque é um diagnóstico diferencial Tá? Então Esse CD Como eu falei É tratamento Não é divertimento Então, por exemplo Tenho um CD de depressão Meu pai morreu E você devia me ajudar? Não Porque você tem um quadro de depressão? Não Então Remédio Cura tristeza? Não Remédio Cura traço de caráter? Não Então as pessoas Querem ter uma doença Porque aí ela não tem que fazer nada Vocês estão compreendendo? Então é pra quem tem problemas Então eu quero ser mais criativa Esse CD não vai fazer diferença pra você Ele não vai tornar você criativa Ele vai ajudar Por exemplo Você estudou pra fazer a palestra Chegou aqui na frente E esqueceu tudo Porque o seu problema Não é falta de criatividade Seu problema é o que? Ansiedade Então se você não tem um problema O CD não faz nada Ele só relaxa Mas aí é melhor você ouvir música Vocês estão compreendendo? Então os CDs tratam sintomas Tá? E quando eu digo o CD Ele traz alívio A sintomas Olha só O estresse não tem contraindicação nenhuma É um calmante É Valium Tá? Por que você toma um Valium? Você não consegue dormir Toma um Valium e dorme Não é um ansiolítico Tá? O antistresse promove isso Relaxamento O nome é Relaxamento Ele ajuda a relaxar e dormir Você está entendendo? Esse é o único que não tem contraindicação Todos os outros tratam sintomas específicos Entendeu? Então por exemplo Os que tem frequência mais alta São ansiedade Que é síndrome do pânico Pessoa que tem um Surde ansiedade E o de dor Então o que que acontece? Você está com dor Se eu medir sua frequência Como é que está? Não Hipoteticamente Aí você pega o CD E ele baixa Como a origem da sua dor É psicogênica Se o seu cérebro baixar a frequência O que acontece com a dor? Mas se você tiver Uma inflamação Na sua cervical Você mesmo calma Dói Entendeu? Porque o seu problema É inflamatório Sugiro que você vá Num ortopedista Ou num reumatologista Tem lá Controle do peso Ah se eu usar esse CD Eu vou emagrecer? Não Depende Por exemplo Se você costuma Comer erradamente Engorda É matemática Mas você come normalmente Mas Tem um problema Começa a comer 5 quilos sorvete Entendeu? Ou enche a cara de leite condensado Ou coisa parecida É uma fome compulsiva É uma fome de origem psicogênica Então se você não tiver Assurto ansiedade O que acontece? Se você não tem essa fome psicogênica Você emagrece Agora Se você come erradamente Só uma nutricionista Vai te ajudar Você tem que ir lá E aprender a comer corretamente Porque engordar É emagrecer é matemática Se você come mais do que consome Você engorda Então Tamanho do prato Você come todo dia Mas tem gente que come normalmente E de repente ela engorda Por quê? Estou me divorciando Ou o contrário Então o CD Tanto trata a obesidade mórbida Como bulimia E anorexia Que é o contrário Então é transtorno alimentar Mediado processos ansiosos Então Se você come errado Tá? Ou você desconta frustrações na comida O CD não vai te ajudar Tá? Ele trata transtorno de ansiedade Então se você tem inflamação Na cervical É o ortopedista que resolve Se você quebrou a perna É o ortopedista Se você está com infecção urinária Você vai no médico Vocês estão entendendo? Então ele trata Transtornos de ansiedade Que se manifestam Em alguns sintomas específicos Tá? Como eu falei Está escutando Tratamento Alívio de sintomas Por isso que eu falo Terapia Não é palestra Não é mensagem Tá? Tem um CD lá Que eu não sei se tem ainda Magic Music Esse é o que? É só frequência Para você fazer visualização terapêutica Usar como você quiser Para relaxar Para estudar Ele só te deixa No estado receptivo Tá bom? Foi? Tá bom A gente ainda está falando Desse assunto Alguma dúvida Quando vocês estavam lá Sobre as coisas Que a gente já falou até aqui? Algo não ficou claro? Como é que eu falei De condensado? O leite condensado Que a gente compra Esse leite moça Ele é produzido Da mesma maneira Que a maionese Você pega o leite Se você aplicar calor Desvirtua Desnatura As proteínas do leite Que dá origem Ao doce de leite Então você não pode Então você move ele Aera ele E usa Como chama? Jatos de ar Para evaporar água Aí a água evapora Sem desnaturar o leite Se você usar calor Isso não acontece Perceberam? E essa é uma propriedade De uma proteína do leite Semelhante à da gema Então a nossa célula É uma coisa semelhante Nessa estrutura Mais alguma pergunta? Do que a gente falou antes? Vem cá Eu queria Isso que a gente estava falando Como estava no nível teórico Mas as informações que vocês tinham São informações de segundo grau Que vocês têm na escola O que a gente estava fazendo? A gente estava pegando informações Do currículo escolar E comparando com informações espíritas Para você aprender a fazer o que? Uma visão crítica da realidade O que é visão crítica da realidade? Olha só Toda vez que você acorda Quem já teve essa experiência? Por exemplo Estava tendo um pesadelo E estava num pesadelo horrível De repente você acorda na sua cama Ai, graças a Deus, era um sonho Aí você levanta Abre a porta do quarto E vê seu pesadelo Aí você descobre Que você continua sonhando Você continua sonhando E dentro do seu sonho Você sonhou que acordou Mas não acordou de verdade Quem já teve essa experiência? Pois é Como é que você sabe então Que isso que você está vendo Não é um sonho? De repente Eu sou produto Eu sou consciência Vocês me inventaram E eu não existo na verdade Isso é um sonho Quem garante que não é? Vocês estão entendendo? Então Quando Os estudiosos Começaram a tentar entender Como é que o conhecimento Era feito A primeira questão É a questão da realidade Tá? Então quando você se abre os olhos Qual é a primeira pergunta Que você faz? Tá? É de verdade? Estou acordada mesmo? É real? E isso serve para tudo Então alguém chega para você Eu te amo Será? Será que me ama? Então essa pergunta Se uma coisa é verdadeira Ou falsa Chama-se critério cognitivo Você quer saber Se a coisa é verdadeira ou falsa Isso serve para tudo No que você acordou Estou acordada mesmo? Por exemplo Se alguém olhar para a janela E ver um disco voador Se isso acontecer com você O que você faz? Aí Será? Olha o que muita gente faria Você viu ali Aí você olha Está vendo alguma coisa? Por que ela não falou logo? Medo de ser louca Então você quer que alguém confirme Você está vendo alguma coisa estranha? Está? Ah, meu Deus Mas se ela não diz nada Você vai ficar quieta Vai que eu estou doida Vai lá Seu grito aí de voador O povo me diz que eu sou mal Você está entendendo? Então a primeira pergunta Se é verdadeira ou falsa Real ou não é real Se é de verdade ou não É o critério cognitivo E a gente faz isso para tudo Bom Próxima pergunta Uma vez você identificou A realidade ou não De alguma coisa A próxima pergunta é Alguém chega Eu te amo Será que me ama? Isso é bom ou ruim? É o critério ético Então a próxima pergunta Você faz alguma coisa Isso é bom para mim ou não? Certo, errado Bom e mal E são critérios éticos E nós estamos sempre julgando as coisas Por exemplo Ah, não é verdade Mas é tão bom Não, isso é verdadeiro Mas é péssimo Então São critérios de avaliação da realidade Você vê uma coisa E diz Se ela é verdadeira ou falsa Se é boa ou má E o terceiro critério De avaliação da realidade É estético Bonito e feio Então toda vez que a gente julga a realidade As perguntas são Verdade ou mentira? Bom e mal? Bonito e feio? Tá? Como eu falei nessa ordem As pessoas supõem Que essa é a ordem Teoricamente deveria ser Por ordem de complexidade, né? Verdadeiro ou falso? Bom e mal? Bonito e feio? Qual é o primeiro critério Que a gente usa para avaliar a realidade? Estético Estético Como assim estético? Bonito e feio Tudo Que é bonito é bom Tem certeza? Então porque Quando uma pessoa faz uma palestra Tá? A maior parte Da comunicação É não verbal Então se você não gostar Da voz do sujeito Se ele não tiver aparência agradável Você não escuta o que ele está dizendo Ou ele faz uma palestra Como foi a palestra? Foi lindo Foi o que ele disse Não sei, mas foi tão bonito O cara é lindo demais E tem uma voz Caramba Arrepia Ou seja, é irrelevante Foi o que ele disse Se ele for feito E a voz ruim Ah, não prestou não O que ele disse? Disse um monte de coisas verdadeiras Um monte de coisas úteis Não prestou Por que não? Ele tinha uma voz horrível Muito Ou seja O seu primeiro critério É o que? Então Nossa Ela é tão bonitinha Vai ser evangelizadora Porque é fofa Você olha pra cara do sujeito Dependendo da cara Tem cara de fascínora É? Como é que ele tem cara de fascínora? Como é que você sabe? Então todo criminoso é feio? Ah, mas tem que ser Porque coisa feia é ruim Em qual critério? Vocês estão entendendo? Então normalmente Nós julgamos a veracidade das coisas Estaticamente Então a sua primeira preocupação É com relação à aparência E quando eu digo aparência Não é só visual não Auditivo também Ele tem uma voz imponente Se você impostar É mais sincero É mais poderoso É Sério? Sério? É esse o critério que você está usando Para avaliar a realidade De alguma coisa? Tá bom? Então a gente usa Fortemente o critério estético Tá? Você olha a pessoa Tem uma cara Você Ah, tem cara de honesta Sério? Existe uma pessoa que tem cara de honesta? Cara de honesta Quando você fala Cara de honesta Isso não tem nada a ver com honesto Tem a ver com estética Você está dizendo Que o que é bonito É bom Porque honestidade É o que? Critério ético E a honestidade Não vem com a cara da pessoa Vem com os atos Você está entendendo? O que ela fez Ela tem antecedentes E as experiências Foram mais do que Eles pegavam Pessoas condenadas Já estavam lá Quiminosos E eles tinham que julgar Julgavam pelo que? Aparência Num tribunal De 90% de aparência Por isso Bota uma gravata Fica bonito Fica Que aí você tem chances De escapar Você olha Você não tem cara de criminosa Olha que menina fofa Gente Jamais que ela poderia Cortar em pedaços Uma pessoa Ou matar o pai A paulado Não Pessoa linda assim Não faz isso Deve ser mentira Esse povo está mentindo É inveja Porque ela é bonita Então é inveja Aí estão acusando A criatura De fazer uma coisa horrorosa Nessa Só quem faz isso É gente feia Gente feia Mata o pai e a mãe Vocês estão entendendo? Se isso está dentro de você É assim que você julga Esteticamente as coisas Tá? Lembra do Sócrates? Vem cá Tem um negócio Para te contar Vem cá É verdade isso? Se é verdade Eu não sei Então se você vem Contar um negócio Você não sabe Se é verdade Bom, é bom? Não, bom não é Bom Então se você quer me contar Um negócio Você não sabe Se é verdade E não é bom É útil Pelo menos Bom, útil Então não conta Você não sabe Se é verdade Não é bom E não é útil Para que eu quero saber? Entendeu? Mas se você souber Parece legal Ou seja Nosso critério Nosso critério de avaliação Da realidade É inicialmente estético Então O que é isso? Os critérios São essas coisas Porém Quando você faz a pergunta Você pode ter respostas diferentes Você pergunta Isso é bom? Aí você diz sim Aí ele diz não Quem está mentindo? Nenhum Porque o que define O critério São os seus princípios Se a gente for medir Usando o sistema métrico Dá uma coisa Se for o sistema imperial Dá outra Entendeu? Por quê? Porque a medida É diferente Os critérios são Agora Os seus critérios São baseados em quê? Então por exemplo A gente vai julgar a realidade Um fato histórico Um fato sociológico Se você é materialista Sua resposta é uma Se você é espiritualista Sua resposta é outra Por quê? Porque os princípios Que norteiam Sua avaliação Da realidade São diferentes Era isso Que a gente estava apresentando aqui Então a gente falou De coisas consideradas Físicas Coisas consideradas Profissionais Coisas do dia a dia Mas centro espírita É só na segunda-feira Na reunião doutrinária Ou só na sexta Na reunião mediúnica Fora disso Você é só Um cidadão Fora disso Você é psicóloga Fora disso Você é médica Fora disso Você é socióloga Antropóloga Você só é espírita Na segunda-feira à noite Ou na sexta Por quê? Porque você diz que é espírita Diz que acredita em reencarnação Diz que acredita em comunicabilidade Mas vive como se não fosse verdade A sua maneira de pensar A sua maneira de reagir Não é espírita Por quê? Porque toda vez que você olha Você julga o quê? Baseada em fatores Físicos E isso serve para quê? Para física Para química Para biologia Para psicologia Para medicina Para antropologia Para sociologia Existe uma visão espírita Da medicina? Existe uma visão espírita Da psicologia? Existe uma visão espírita Da história? Existe? Vocês estão entendendo? Então você usa Determinados conceitos Estão sendo divulgados Dentro de um critério materialista? Perfeito E dentro do critério espírita? Dívida histórica Olha que legal Dívida histórica O que é dívida histórica? E você espírita Onde fica a dívida histórica? Você me deve Porque os seus antepassados fizeram isso Meus antepassados ou eu mesma? Vocês estão entendendo? São os nossos antepassados? Ou somos nós? Então a reencarnação altera um pouco A maneira com que a gente vê a realidade? Então os princípios espíritas Deus, imortalidade da alma Comunicabilidade dos espíritos Reencarnação e evolução espiritual São os princípios Sobre os quais a gente deve Construir os nossos critérios De avaliação da realidade Então você pega esses conceitos espíritas Estuda, desenvolve Transforma ele em princípios Por isso que você não basta Dizer Acredita na reencarnação Tem certeza? Reencarnação existe? Sim ou não? Por quê? Se você não sabe dizer por quê Então não é conhecimento Então não é filosofia Então não é espiritismo Então é só uma crença que você tem Você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Sim, por quê? Se você não sabe dizer por quê Não é nenhuma dessas coisas É o quê? Uma crença que você tem Igual unicórnios, fadas, doentes Não é diferente Então se você diz que acredita Mas não tem nenhuma fundamentação para isso É só uma crença que você tem E crenças que a gente tem Não sustentam argumentos válidos no dia a dia Aí você diz ser espírita Mas se comporta como materialista Foi? Então vamos falar uma coisa Eu vou materializar um conceito Porque infelizmente o nosso tempo não é corrido Para a gente encerrar de uma maneira interessante Vocês já ouviram falar de negócio de vibração? Sintonia vibratória? Existe ou não existe? Tem certeza? Ok Então deixa eu fazer uma pergunta Pensamento bom É de alta ou baixa frequência? Muito obrigada Anete Tenha certeza De que este seminário Trouxe grande aprendizado Importantes reflexões Acerca de nossa existência e missão Que Jesus Seja sempre o seu norte E que você brilhe A sua luz Aonde quer que chegue Por onde quer que passe Convido agora José Oztarco Para fazer a prece final Para nós E como eu já havia dito De início A Anete tem que sair Para pegar o voo Então Ela não vai ter oportunidade De ficar com vocês E nem conversar Então a gente pede que vocês Entendam isso também Obrigado pela presença De todos Nesse momento Em que nós Permitiu estarmos aqui Nós possamos fazer bom uso Dos conhecimentos adquiridos Levarmos Levarmos para as nossas atividades E a nossa compreensão E a nossa compreensão da vida E assim possamos melhor Valorizarmos A nossa existência E a nossa reencarnação Agradecemos a Jesus A espiritualidade presente Agradecemos a esta casa A direção E a todos vocês Que vieram estar conosco Aproveitando esta oportunidade De aprendermos um pouco mais Muita paz a todos Que Jesus nos acompanhe No retorno dos nossos lares E que todos tenhamos Uma ótima semana E que todos tenhamos